Saudações para todas e todos, eu sou Marcelo Rodrigues, me acabei de doutorar no programa de planejamento urbano-regional do IPU, da UFREJ. O objetivo desse vídeo é convidar vocês a conhecer o meu trabalho de tese intitulado A Questão Urbana na Geocultura, ciclo de importação, exportação e tradução do conhecimento sobre as cidades na América Latina, que foi orientado pelo professor Luiz César Ribeiro. Essa tese se insere num debate sobre os sistemas de dominação e construção hegemônica do pensamento sobre as cidades que circulam pelas diferentes escalas do sistema mundo capitalista. Esse problema dificulta a possibilidade de construir teorias urbanas latino-americanas que se sentem em processos históricos próprios da América Latina e acionem novas categorias para pensar esses processos. O objetivo, portanto, dessa tese é justamente compreender os diferentes momentos teórico-históricos da emergência da questão urbana a partir de uma perspectiva do entendimento do sistema mundo capitalista e de longa estruturação. Os principais resultados dessa tese se organizam através de três grandes ciclos. Um primeiro ciclo se concentra na emergência da ciência urbana no centro do capitalismo para funcionalizar a ordem industrial das cidades. Paralelamente, vamos olhando-se a tradução desse conhecimento que faz parte de um projeto civilizatório da modernidade na América Latina a partir do processo de independência e construção dos Estados nacionais que busca inserir a América Latina na economia mundial. Um segundo ciclo, que é o ciclo onde emerge o pensamento urbano latino-americano, que é no processo de desenvolvimento na América Latina. E um terceiro ciclo, que é o ciclo contemporâneo, que é aquele que se insere no pensamento urbano e se constrói no contexto, na conjuntura do capitalismo com dominância financeira e da intensificação dos processos de neoliberalização da cidade. Essa tese, gostaríamos de ressaltar que tem contribuído com dois construtos importantes. Por um lado, a ideia da geocultura urbana, que basicamente é um conjunto de conhecimentos e políticas que constroem certos marcos intelectuais ideológicos visados para reproduzir a lógica capitalista do espaço. Essa ideia tem três funções principais. Por um lado, se constrói e legitima os problemas que devem ser resolvidos e que vêm das próprias contradições do sistema. Por outro lado, tem que gerar políticas e formas de gerir e gestionar esses problemas que acontecem na cidade capitalista. E também, uma terceira função é justamente conter toda a possibilidade de revolução social que ameace a própria lógica de funcionamento do sistema. Um segundo construto novo é a ideia de que, na América Latina, a perspectiva histórica e estrutural se constituiu um modo, modelo de gestão do território, de relação entre o Estado e os setores populares, que a gente chama de urbanismo modernizador racializado. Essa tese é uma tese, na verdade, pouco comum, é uma tese de longa educação e que tenta pensar novos marcos interpretativos dos fenômenos urbanos e da possibilidade de construir um pensamento urbano crítico latino-americano. Tomara essa tese ser um insumo para vocês no movimento da sua reflexão e das suas pesquisas. Música 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 Música